Te machucou apenas iludiu você Sei que é muito difícil de acreditar Que o amor que ele tinha não foi pra valer Só te usou pra no final te abandonar Chora baixinho para ninguém te ouvir Eu sei que dói fingir que está tudo bem Se dedicou demais e só sofreu no fim Quebrou a cara com o falso amor de alguém E logo ele que prometeu sempre estar Ao seu lado e é isso que machuca Como diz o Gabi como foi se apaixonar Por alguém assim tão filhada Ele nunca te amou apenas brincou Esse otário conseguiu te ferir Só te enganou, só te causou dor E o pior é que não era assim Mas como imaginar que ele iria virar Esse lixo humano sem coração Queria te pisar, fazer-se apaixonar Te dar o céu e depois te jogar no chão Levanta a cabeça, não chore princesa Suave se a sua coroa caiu Não tem problema, é só a tristeza Faz parte princesa, alguém te feriu Percebição passa, te juro não mata A pena te faz ficar muito mais forte Esquece esse mala que não vale nada Se toca, hoje é seu dia de sorte Cê merece mais, só não olhe pra trás O que passou, passou ele era imaturo Olha pra trás, tá na hora de ver Um mulherão desses merece o mundo E logo ele que prometeu sempre estar Ao seu lado e é isso que machuca Como diz o Gabi, como diz o Gabi Como diz o Gabi, como foi se apaixonar Como diz o Gabi, como foi se apaixonar Como diz o Gabi, como foi se apaixonar E logo ele que prometeu sempre estar Ao seu lado e é isso que machuca Como diz o Gabi, como foi se apaixonar Por alguém assim, teu filho da... E logo ele que prometeu ser uma coisa